Um pouco antes de atingir essa linha branca na horizontal aqui, você encosta na zebra e reta uma aceleração. E aí usa a pista toda na saída da terceira marcha. Beleza. Aí segue. Descidinha, né? Aí um pouquinho antes da placa de 1, uns 20 metros. Aí um toquezinho no freio, quarta marcha. Aí tenta beijar a zebra, beijou a zebra, mete o pézão. Deixa o carro espalhar para a próxima zebra, a zebra de fora. Pensa a próxima curva, eu freio um pouquinho antes dessa marca vermelha na barreira aqui, lado esquerdo. Certo. Boa. Aí mantém quarta aqui. Você vai estar em quarta marcha, mantém quarta, só diminuir um pouco a velocidade. Aí aqui dá para comer bastante aqui a zebra. Solta e reacelera depois, né? É. E aí usa aqui a zebra, cuidado com a área ali de fora. É aqui, deixa o carro espalhar para fora. Um pouquinho antes da placa de 1 aqui, ao lado direito. Vou botar aqui. É, eu vi. Um pouquinho antes, você já começa a frear, você vai estar em quinta marcha aqui. Aí você freia, mete quarta. E aí, ó, come bem aqui a zebra. Cuidado para não comer demais para levar a penal. Aí, ó, deixa o carro espalhar até a linha branca. Puscar para a direita e um pouquinho antes da placa de 1. De novo, vai até em quarta. Pézinho no freio, terceira. Engole aqui a zebra. Vai até a zebra de fora. Passando marcha no TEM para economizar combustível. Um pouquinho de novo. Um pouquinho antes da placa de 1. Você vai estar em quinta. Mete quarta marcha. Entra na curva. Tocou a zebra. Aceleração. Cuidado aqui. Se encoxar na areia, não volta mais. Volta não. Não tem que ficar na pista. E aí, completou a volta. Vai lá. Deixa eu ver, estou andando. E aí, deixa eu ver.